O amor é assim, Ricardo, que você pede e despreza Não me devia ter desculpado A joelha não resta Nessa coisa que me adianta Pela sua grandeza Não sou o único Diz, eu tenho a certeza Princesa, surpresa Cresce e azul Serpente, incente Que nem meu irmão Semorar, minha cora Não tira onde eu vou Semorar, serpente Semorar, minha cora